Fala meu povo, viemos falar com vocês sobre o Poço, novo filme espanhol da Netflix, muitos de vocês pediram para a gente assistir, confesso que não estava na nossa prioridade, mas devido a alta demanda assistimos o filme. E no final desse vídeo a gente vai falar se a menina era mensagem ou não. Não, mensagem ela era, nem que fosse para a gente, né? A gente não sabe qual é a história dentro do filme exatamente, mas eu acho que o Poço é um filme, é um daqueles filmes, é uma daquelas histórias que é muito mais para nós aqui do lado de fora do que efetivamente para fazer sentido de alguma forma redonda. Você não tem um final clichê de pessoas caminhando para o pôr do sol, você tem um final reflexivo e filosófico. Gostamos. Você termina o filme questionando a natureza da sua realidade. Mais ou menos isso. Bom, o filme, ele é espanhol, como eu falei, ele está disponível na Netflix, chegou agora na última semana, então se por acaso você ainda não assistiu, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, vai direto para o conteúdo lá na Netflix. Tem crítica já no site também, se eu não me engano, as meninas já fizeram, vou deixar o link aqui na descrição também. E lá no Instagram a gente está sempre recomendando conteúdos para vocês, colocando algumas curiosidades, então já sugiro que você siga a gente por lá também para acompanhar tudo e ficar sabendo o que chega na Netflix em primeiríssima mão. Sim. Correto, Panda Mendes? Correto! A gente começa esse filme com uma história que parece ser muito clichê, dentro do universo de histórias de filmes um pouquinho mais alternativos. A gente tem uma grande prisão em forma de poço, é um prédio, que a gente não sabe qual é a profundidade exata dele. A gente só tem a perspectiva do andar superior e do andar inferior, e um buraco gigante para baixo e para cima. A gente sabe que existe uma administração que é muito limpa, branca, correta, toda organizada e riquíssima e poderosa, como toda boa administração. Sim. A gente sabe que o poço é todo cinza e de imediato a gente tem meio que uma explicação de regras básicas, como por exemplo, a comida desce uma vez por dia, os andares superiores vão se alimentando, sempre de dois em dois em cada andar. As pessoas vão pegando a comida que querem, na quantidade que querem, elas gerenciam seus próprios consumos. A comida existe, do início ao fim. Você determina, de acordo com onde você está, qual é a quantidade que as pessoas de baixo vão comer, porque você come o quanto você quiser. E a cada mês você é mudado de andar. Sim, de forma completamente aleatórica, que você não sabe como vai ser. O fato é que você não sabe o que está acontecendo para baixo, você não sabe o que está acontecendo para cima. E como o nosso querido primeiro companheiro de cela, velhinho... Obviamente fala para a gente. Obviamente fala para a gente. As pessoas de baixo não vão te ouvir porque elas querem sobreviver. E as pessoas de cima não vão falar com você porque elas estão acima de você e elas não são obrigadas a nada. Basicamente é isso. E aí, a partir dessa primeira premissa, várias coisas começam a acontecer e é aí que a nossa cabeça vai explodindo. E aí é sensacional, porque começam diversos questionamentos sociais. Sim. O primeiro questionamento é se realmente a desigualdade social, a desigualdade de comida ali naquele universo é justa. O conceito de justiça varia para cada andar que você está. E isso é muito sensacional, porque na nossa vida real a gente ouve muito falar Nossa, eu estou passando por essa situação, isso é tão injusto. Eu sou uma pessoa tão correta. Eu trabalho, eu obedeço as regras, eu faço isso, eu faço aquilo. Tipo, a gente vê esse questionamento acontecendo. Aí chega alguém do nada, vem do andar dela e aí rouba minha comida. É, eu acho que a primeira grande reflexão que a gente tem nisso é do quanto que a sociedade, o governo, e eu acho que essa é a principal crítica que existe nesse filme é, existe o recurso. O recurso é disponibilizado para você. Sim. Você gerencia esse recurso, o quanto você consome dele. Se você tiver mania de consumo exagerada, você vai consumir muito. É. E quando você consome muito, você deixa pouco para quem não foi lá ainda para consumir. Você está sendo justo? E aí se outra pessoa que tem mais do que você consome muito e não deixa muito para você, essa pessoa foi justa, só que você só tem a visão da injustiça quando não sobra para você. Aham. Porque quando é você que consome primeiro, quando é você que tem muito dinheiro, muito recurso, muita comida, você acha justo consumir porque em algum momento te deixaram sem. Exato. Então é um ciclo vicioso de justiças e injustiças que, na verdade, não é social. É seu umbigo só. Enquanto te satisfaz, está tudo bem. Se não está te satisfazendo, é injusto. Poxa vida, sociedade, por que que falta para mim? Mas quando você está lá em cima, você não está cuspindo no dos outros também? É a primeira grande discussão no filme. Às vezes você cospe e nem sente que está cuspindo. Sim, é automático. É, porque o próprio carinha lá, o protagonista, ele entra com um discurso muito social e aí, quando ele entra junto com o velhinho lá, no esquema do velhinho, e ele fica feliz, ele fica bem, né? Sim. Ele está se alimentando, ele está se divertindo, ele está brincando e tal, e ele passa o primeiro dedo, o primeiro medido dele de forma leve, ele passa a cuspir na comida também. Sim. E ele nem percebe. Ele não percebe, se torna uma brincadeira, se torna automático. E aí você pode fazer várias comparações com o quanto as pessoas, por exemplo, de alta classe do Brasil, vamos pegar só o nosso microverso brasileiro aqui, para a gente poder sentir na pele essa emoção. É, a gente tem que se questionar. Quando você vê, por exemplo, grandes empresários brasileiros, que são donos e líderes de grandes corporações aqui no Brasil, e aí você fala para eles assim, ah, e o que você faz todo ano nas férias? Ah, eu sempre vou para fora do Brasil porque é muito melhor, eu consigo descansar muito mais e tudo mais. Quando você vai ver os funcionários dessa pessoa, talvez todas elas não tenham condições de fazer a mesma coisa. Mas não é justo que o cara vá todo ano lá, já que ele lutou para construir um grande império? Ele tem esse direito, ele se dá esse direito. E não é justo as outras pessoas que trabalham todos os dias para manter esse grande império, também terem esse direito, essa regalia de passear e tudo mais? Não, porque eles estão adequados dentro de uma constituição de trabalhadores. Eles estão no andar inferior do seu, é isso. E aí nas suas caixinhas de trabalhadores, eles têm o que eles merecem dentro dos recursos deles. Se você é júnior, sênior, pleno, independente do seu nível, você vai ter o que o seu nível te permite. É bem bizarro. Gente, eu já trabalhei num RH de uma multinacional. É exatamente assim. Sério, é exatamente assim. Quando eu era estagiária, que eu distribuí, por exemplo, celulares para todos os funcionários. Era assim, se você for operador, você tem direito a um celular que liga. Se você for coordenador, você tem direito a um celular que liga e acessa a internet, mas do modelo mais simples. Se você for gerente, você tem o modelo mais assim. E se você for diretor, você tem o iPhone mais novo, porque afinal de contas você é diretor. Só que quem está lá todo dia usando o telefone e trabalhando é o operador, não é o diretor, entendeu? Então, eu sempre questionei a natureza dessa realidade nas corporações e é por isso que eu não estou mais lá, não é mesmo? É mesmo. Então tá bom. Mas eu acho que essa é a primeira parede que a gente baixa, assim, quando assiste o Poço, porque isso é vida real. Não é diferente do que a gente está vivendo agora, por exemplo. O surto que teve aqui no Brasil de todo mundo ir nos mercados e acabar com 100% dos papéis e 100% das comidas e tudo mais. Eu vou consumir desesperadamente tudo e vem um discurso de consumo também, né? Sim. Porque quando você entra, você tem um questionário que você fala qual é a sua comida favorita e aquela comida é feita pra você. O teu pratinho tá lá. Aham. Do que você escolheu comer. Sim. Quando você consome além porque tem e porque você pode, você, tipo, cara, todo mundo... Aí, nesse momento, o filme impacta todo mundo. É. Porque todo mundo age da mesma forma. É uma bola de neve. Ah, mas eu não sou uma pessoa que come desesperadamente. Mas às vezes você compra uma roupa desesperadamente. Tipo, ah, apareceu uma promoção, eu tenho que correr pra... Sim. Cara... Tá todo mundo comprando, eu preciso comprar... Black Friday. Black Friday, é muito isso, né? É, é. Já que tá todo mundo comprando, eu nem preciso, mas eu vou ali. E isso me faz pensar e coloca a mão na consciência todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Aqui no Brasil, a gente tem muitos empregados, muitos... Como é que fala? Muitos prestadores de serviço que são autônomos. E essas pessoas, como eu já falei até nos vídeos lá do IGTV, eles ganham e consomem no mesmo dia. Aham. Então, vamos dar um exemplo básico. Uma manicure. Ela faz, sei lá, 10 unhas por 15 reais cada uma num dia. Ela ganhou 150 reais naquele dia. Ela sai dali do salão que ela trabalhou, que ela prestou o serviço, já deixou lá a parte do salão e ela vai no mercado. E ela compra comida pra família dela pra aquele dia. Eventualmente, ela separa 30, 40 reais ali, porque ela sabe que vai ter uma conta pra pagar, uma conta de luz, uma conta de água, dependendo de onde ela mora. Mas ela microgerencia o dinheiro dela diariamente. Se você é uma pessoa abonada, que eu considero abonada em termos de Brasil, que tem um cartão alimentação pra você gastar no supermercado de mil reais por mês, e a gente sabe que tem isso aqui no Brasil, vários níveis de cartão alimentação, e estourou uma crise como essa, você pega seus mil reais, vai no mercado e compra tudo. Exato. Porque você tem, parabéns, você é um privilegiado. Aí na semana seguinte, porque naquele dia que estourou a manicure e não tinha dinheiro... Ah, e isso é tipo o andar 50. É tipo isso. Você até ali, você come. Abaixo... Não come, gente. Você não come. Porque no dia que aquela empregada... Daquela... Empregada não, que aquela prestadora de serviço... Porque empregada é que tem emprego, né? A prestadora de serviço for no mercado pra comprar alguma coisa, não tem nada na prateleira. Foi justo. Você ter comprado 30 pacotes de papai higiênico, como que os filhos dessa pessoa vão fazer? Como que ela vai fazer? É que nem a galera que tá esgotando o remédio que não funciona pro coronavírus, mas surgiu um fake news, todo mundo correu pras farmácias, a galera que depende daquele remédio não consegue consumir, e elas vão passar mal. Sim. Eu queria só fazer um parênteses aqui, que eu vi até uma discussão no Twitter sobre isso, porque nesse momento em que tem muita gente dando pitacos sobre muitas coisas aqui no Brasil, existe uma discussão sobre termos colaboradores, funcionários e empregados. Eu quero só dizer que como eu trabalhei no RH, empregado é a forma que a gente coloca na documentação pro Ministério do Trabalho. Então eu uso esse termo porque é o termo utilizado dentro dessa área especificamente. Mas eu sei que cada empresa, cada filosofia, cada corporação tem o seu termo correto que gosta de utilizar e tudo mais. Mas eu tô usando o da lei, tá? O que tá no Ministério do Trabalho. Então essa é a grande primeira discussão e isso não é diferente do que a gente vive. Aí tem outras explicações que a gente pode tirar desse básico. Porque, gente, você assiste o Poço e você sai refletindo sobre o quanto você consome. Tá, então deixa eu só botar uma pausa aqui pra você que não viu o filme. É interessante você ver. A partir de agora, a gente vai falar mais sobre detalhes do filme. É, pequenos detalhes que fazem com que a gente interprete de formas diferentes. Spoiler não estraga a experiência. Sim. Mas tem pessoas que não gostam. Então só um pequeno recado pra você que não gosta de spoiler. Bom, essa interpretação então que a gente falou é a interpretação mais básica que o filme pode oferecer pra gente. Você pode ter essa interpretação, ter esse ensinamento, não se importar se aquela mulher que desce é real, se a menina é real, se o velhinho é real, se a companheira de cela é real. Você pode, literalmente, não se importar com absolutamente nada disso e, ainda assim, ter uma boa interpretação e uma boa experiência com esse filme. A mensagem social é muito da maneira. É muito clara. E ela não precisa de interpretação. É evidente ali. E, pra quem não entendeu, o filme até desenha. Porque a história que o velhinho conta sobre a faca é a tradução dessa interpretação do filme. Exato. Passa a propaganda da Polishop na televisão dele sobre a faca, ele compra, testa, depois passa uma faca melhor. Ele não precisa, mas ele compra. E ele não precisa porque ele fala. Exato. Ele falou, ah, e a faca, ela amola quando você corta um tijolo. Mas aí eu pensei, quem que vai querer cortar um tijolo? Mas, mesmo assim, ele compra. Ou seja, ele sabe que não precisa, ele sabe que não faz o menor sentido, só que o fato de ser ofertado e ele poder faz com que ele compre. Aí ele se irrita com o consumismo, ele atira alguma coisa pela janela. A televisão. Ele atira a televisão pela janela, mata uma pessoa e se torna um criminoso. Um criminoso, sim. E aí esse criminoso é colocado dentro do poço. E aí, uma pessoa que não tem nada a ver, decidiu ir para o poço para ganhar alguma coisa. Um certificado. E eles são colocados no mesmo lugar. E aí começa o questionamento social de, poxa, por que eu estou do lado de uma pessoa que matou outra pessoa? Sim. E essa outra pessoa que se enlouqueceu por causa do consumismo, consome ali dentro de forma exacerbada. Sim. E você começa a perceber que você precisa se adequar ao ambiente para sobreviver. Tá. Essas são as interpretações básicas, então. Sim. Vamos falar aqui sobre duas interpretações diferentes que a gente tirou desse grande circo que é o filme O Poço. O primeiro, que eu acho que é meio que a mais óbvia para quem quer ir um pouco além da história do filme, é a comparação imediata com Don Quixote. Sim. Que é o livro que o nosso protagonista leva para dentro da prisão. E... Cris não, Don Quixote. Então, eu li Don Quixote algumas vezes, porque eu li na escola, eu li quando eu era criança, a minha mãe tinha me dado um livro encadernado de Don Quixote para eu ler. Que maneiro que é. Que maneiro que é. E assim, para quem não conhece, Don Quixote é uma história escrita em duas partes, originalmente, em 1600, pelo Miguel de Cervantes, que é espanhol. Então, já tem aí o vínculo direto com o filme. E ele é uma crítica social, ele é uma crítica ao modelo político e econômico dessa época do Miguel de Cervantes. Ele conta a história de um cara, de um fidalgo, que lia muitas histórias de romances, histórias épicas e cavalarias e tudo mais. E aquilo ali começa a entrar na cabeça dele, como se fosse uma verdade absoluta, como se existisse. E aí começa a questionar a própria sanidade. A natureza da sua realidade. Isso. E ele decide sair com o amigo dele, Santiago Pansa, para poder viver essas aventuras. Ele decide, enfim, enfrentar todos esses desafios que ele acha que são verdadeiros. Aí, primeiro, o Sancho questiona, que é tudo a loucura dele. Ele questiona em diversos momentos. O Sancho, ele é o senso de realidade do lado do Don Quixote. Mas tem uma hora que ele engrena junto com o Don Quixote. De vez em quando. É porque o Don Quixote é muito convincente. Ele é muito convincente nas explicações. Então, mas é tipo o velhinho do Obviamente. É mais ou menos isso. Porque, por exemplo, tem uma que é um dos contos mais clássicos de Don Quixote, que é a luta contra os moinhos de vento. Sim. Ele, o Don Quixote, chega, são vários moinhos de vento, sei lá, 30, 20 moinhos de vento. E ele chama de gigantes, né? E ele chama de gigantes. E ele decide enfrentar esses gigantes, travar essa luta sozinho. Só que ele acaba, no fim das contas, vendo que são moinhos de vento. Aí o Sancho fala, caraca, são moinhos de vento, não são gigantes. Deixa de ser louco. E ele fica assim, não, isso daqui transformaram os gigantes em moinhos de vento para que eu não pudesse ter o meu ato heróico. E você tem isso, mais ou menos, no fim do filme. Porque quando o nosso querido protagonista morre e chega lá no fundo do poço, que tem a menininha, que é a mensagem e leva, ele não acredita que a menina não existe, ele não acredita que não existe final. Ele acredita que ela é a mensagem porque ele precisa ter o ato heróico dele. Afinal de contas, estavam chamando ele de messias o tempo inteiro. Então ele só se coloca na posição de que ele conseguiu levar até o final a mensagem que ele precisava. independente de qual seja, ele transforma a situação para o bel prazer dele porque ele precisa ser o messias. Ele precisa ter o ato heróico, exatamente como o Don Quixote. Ele precisa fazer valer a mitologia que ele estava acreditando desde o começo, porque era aquilo que estava mantendo ele vivo. E aí, aquele negócio, né? É que nem o Fidalgo. Ele ficou lendo o Don Quixote meses e meses e meses e ele entrou naquela história. Ele entra, gente. Ele se tornou o próprio Don Quixote daquela história. Sim. E aí, por exemplo, se é real o que o velhinho fica aparecendo para ele como um fantasma, aquilo já é um sinal de loucura, né? É, a gente não sabe se ele aparece realmente como um ser ali que está aconselhando ele. A mulher passa a aparecer também depois. Tá. A gente não sabe o que é real, o que é ilusão. E é exatamente essa brincadeira de Don Quixote, né? A gente não sabe quando o Don Quixote está vendo alguma coisa de fato ou quando ele está só imaginando. Tá. Porque chega uma hora que a gente embarca na narrativa do Miguel de Cervantes e você acredita naquilo ali em alguma instância, entendeu? Então é mais ou menos a mesma história, só que com uma crítica social mais atualizada. Na época, ele queria criticar também o sistema econômico e o sistema de governo da época dele, que era falho, que privilegiava os ricos também. Por que que só os ricos e os heróis têm grandes histórias e grandes feitos? Uma pessoa comum não pode ter? É isso que motiva o Don Quixote de levantar da cama e ir. É, e ele era um fidalgo, era uma pessoa rica, né? Era uma pessoa ali... Ele tinha posses, ele podia se bancar louco andando pelo mundo, salvando nada. E aí ele decidiu sair da zona de conforto dele e ser um herói. Isso, e é isso que o nosso protagonista faz. Ele sai da vida real e se coloca ali naquela posição que ele não precisa. Porque sim, sabe? Porque ele quer provar alguma coisa pra ele mesmo, que ninguém sabe o que é. E assim, até o velhinho questiona ele e fala, cara, falta só um mês pra ele sair, de fato, do poço. Se ele sobrevive comendo bem ali, ele consegue sobreviver um mês na pindaíba lá de embaixo. Sim. E aí ele sai do poço, simplesmente. Mas não, ele entrou tanto naquilo ali que não interessa mais. Na verdade, ele já entrou com esse pensamento, né? Sim. Ele só foi corrompido e aí os auto-questionamentos dele fizeram entrar de novo nessa... Sim. Fazer com que ele entre e vá até o fundo do poço. E é muito tradicional que numa história de um grande herói, de um grande cavaleiro, você tem uma donzela pra ser salva. É. E esse cara inventa a sua própria donzela, que ele precisa proteger a qualquer custo. Ele se apaixona por ela, né? E ela acaba protegendo ele também, que é uma coisa que uma donzela faz. Quando ela é salva por um cavaleiro, ela deve a vida a ele. Então ela retorna a isso no momento que ela pode. E eles passam até essa relação. E quando ele descobre, por exemplo, a menina lá no fundo do poço, pra ele não existe outra explicação que não seja o objetivo primordial da existência da sua donzela. É a comprovação de que a donzela estava certa o tempo inteiro e de que ele é mesmo um grande cavaleiro, um herói. Ele ajudou aquela mulher a estar com a filha em alguns momentos, porque a menina tá saudável. Então ela se alimentava? A mãe conseguia chegar lá no final nem que fosse com um pedacinho de pão pra dar pra ela todo dia? Entendeu? Ele justifica na cabeça dele a existência de tudo que ele viveu. E aí a partir do momento que a mãe morre, ele se torna o responsável por ela. Sim. Por quê? Porque ele é o grande herói, ele é o messias, ele é o cavaleiro e tudo mais, entendeu? Então ele justifica a existência dessa história na cabeça dele. Essa é a interpretação Don Quixote que eu tive do filme. Sim. Mas a gente também tem a interpretação religiosa de O Poço. Afinal de contas, estamos falando de céu e inferno. É. A gente tá falando de purgatório. A gente tá tão falando de inferno que são 333 andares, duas pessoas por andar, dá meia, meia, meia no último lugar, entendeu? Que é o número da besta. Então você tem muitas interpretações. E a primordial que eu enxergo é, lá na administração, ou seja, lá no céu, te dão tudo. Todo mundo vai ter acesso a tudo. Eu estou te dando os recursos, humanidade. E vocês vão administrar, porque vocês têm um negócio que eu tô dando aqui pra vocês, que se chama livre-arbítrio, que não significa matem-se, significa convivam. Mas a gente sabe fazer isso? Não. A gente já viu no filme Mãe, que a gente só destrói, só destrói, só destrói. Então existe essa interpretação meio que que segue pelo mesmo caminho, entendeu? De que a gente é cagado mesmo, gente. E é isso que o filme fala pra gente mais uma vez. Deixa eu mostrar aqui pra ver se vocês entendem. E é aquela parada, né? Quando você tá muito longe de sociedades, de comunidades e tal, e as notícias que aparecem na televisão são notícias assustadoras, de chacinas, de mortes. E que as pessoas, como as pessoas convivem com aquela realidade, com aquelas mortes e tal. E aí a gente vê no filme que a partir do nível 100, tem um montão de gente morta. É chacina pra todo lado. É gente comendo gente. E é um montão de atrocidades acontecendo. E a partir do nível 100, aquilo é normal. É normal, é vida normal ali. Porque não chega nada, é só o que eles têm pra fazer. E tem também os pecados, né? Aparecem muitos dos pecados capitais. Aparece a gula, aparece a preguiça, aparece a vareza, a luxúria. Tudo isso tá ali representado em cada nível, assim, que você vai vendo. E não é uma coisa que você encontra em ordem, crescente. Tipo, todos os níveis têm algum pecado ali. Então tem muito esse apelo religioso também na história. É, porque teve gente abaixo do nível 50, que eles pediram pra respeitar e conversar sobre a opção. E eles respeitaram. É, então tem gente que... E é aquela parada que tem muitas... Enfim, muitas frasezinhas prontas que as pessoas dizem do tipo... Ah, não é porque você é pobre que você é porco, entendeu? E isso é real. Mas tem muita gente que não enxerga isso. Que acha que pobreza é sinônimo de sujeira. Não é. Da mesma forma que tem gente que acha que riqueza é sinônimo de limpeza. Não é. É, e o cara do nível 5, o que ele fez com o cara da corda? É tudo podre, entendeu? E você tem essas representações na vida real. Por que que você tem pessoas, por exemplo, que ganham a vida, arrumam um emprego, estudam, fazem faculdade e tudo mais? Moram, nasceram e viveram a vida inteira numa comunidade? Por exemplo, aqui no Rio acontece muito isso. Vou dar o exemplo local. E não sai da comunidade. Essa pessoa prefere comprar um terreno, construir uma casa e continuar morando ali onde sempre morou. Ela não precisa se mudar pra um bairro rico para ser uma pessoa que venceu na vida. Entendeu? Da mesma forma, o contrário. Tem muita gente rica que perde o dinheiro, mas não pode sair daquele lugar ali que sempre viveu. Porque aquilo ali é a ostentação que ela precisa continuar apresentando pra sociedade. Ela começa a pedir favores, começa a pedir emprestado, se endividar. E aí ela vai se metendo numa bola de neve absurda que ela não consegue manter, mas as aparências estão ali, ó, intactas. A grande mensagem que eu acho que o Poço traz pra gente é muito simples. Que é a de que nós todos, seres humanos, precisamos entender que o próximo, o próximo, ó, a pessoa que está aqui ao nosso lado, seja na rua, seja onde for, ela pode não ter a mesma visão de mundo que a gente. Ela pode não ter tido as mesmas experiências que a gente. Ela pode não ter tido as mesmas oportunidades que a gente. Ou pode ter tido e cagou na oportunidade, fez errado e não deu certo. Mas isso não significa que ela não mereça viver as mesmas coisas que a gente vive com os mesmos recursos que a gente vive. São julgamentos completamente diferentes. As oportunidades existem no mundo. Quem direciona o percentual de cada um somos nós mesmos. Não tem ninguém dizendo que a gente merece mais do que o outro. É a gente que institui isso na nossa cabeça. De, ah, não, eu fiz, eu lutei, eu mereço. Ok, o outro também. Não? Por que que você merece e o outro não? Então essa é a grande reflexão que o Poço traz pra gente. Independente se o final é verdade ou não, se aquela menina existe ou não, se aquela mulher existe ou não. Nada disso importa, aquilo é tudo recurso. Ah, mas eu quero saber o que que você acha. Eu acho que ela existe, eu acho que, é, eu acho que a mãe levou a filha pra prisão. Porque a mulher... Ah, não, pode levar qualquer coisa. Porque a mulher fala que você pode levar um objeto. Aham. Só que ela leva um cachorro. Ela não leva um objeto inanimado, ela leva um ser vivo. Ah. Se você pode levar uma coisa pra lá, ela pode ter levado o bebê e a menina cresceu. E ela pediu pra levar um... Ah, a gente não sabe, né? A gente não sabe. Ah. Ela pode ter levado o bebê ou o bebê pode ter nascido na prisão. Mas ela não tava tantos anos ali naquela prisão. Não. São elementos, a gente não sabe se isso é real. Então, eu acho que não é real. Ó. Eu acho que quando eles chegaram na cela onde a menina morre, que eles enfrentam aqueles dois caras, que são caras gigantes, com katana, e o outro forte pra caramba, parece um montanha no Game of Thrones. Eu acho que a partir daquele momento, eles até sobrevivem, mas tipo, eles já estão à beira da morte e começam... Quando eles chegam no fundo do poço, eles começam a alucinar. Porque um tá perdendo sangue desesperadamente, o outro tá com os ossos da cara quebrados e tá sangrando sem parar. É, sim. Eles morrem ali, né? Então, eu acho que quando eles chegam no fundo, que eles saem, eles alucinam e morrem. Hum. E aí, aquele negócio de tem a mensagem, precisa da mensagem, o que é a mensagem... Tipo, a mensagem foi criada por eles. Sim. Tem um cara sábio que fala que a mensagem é subir uma comida intacta. E aí, a gente tem até o vislumbre... É pra provar pra administração que todo mundo consegue comer e que existe uma sobra. É essa a mensagem? É isso, né? Pra que você precisa trazer uma mensagem intacta pra administração? Então, quando... Mas lembra que tem uma cena que tá a administração ali da comida fazendo, que ele pega aquela comida e fala que tem um cabelo na comida? Então, é a que sobrou. Eu acho que aquilo aconteceu. É, a panacota. A panacota aconteceu. Ela aconteceu. Então, a criança não comeu a panacota. Não, e ela não existe. Naquela realidade ali do que aconteceu, a criança não existe. Ou seja... Essa era a mensagem. Só que o que a administração faz? Ela encontra um cabelo. Ela não entende a mensagem. Ela não entende a mensagem. Porque ela acha que a panacota não foi comida porque tinha um cabelo. É. Nesse conceito, a criança não existe. Não existe. Só que eu acho que o existir, e aí eu já vou pra minha maluquice natural de ser e estar, o existir nessa história não é o que importa. É indiferente. Aham. Porque muita coisa na nossa vida não existe. Mas a gente acredita com tanta verdade na nossa cabeça que ela passa a existir. Por exemplo, você tá no trabalho. Você tá lutando todos os dias pra ganhar uma promoção. De repente você acha que a pessoa que tá trabalhando do seu lado, o seu chefe gosta mais dela. E pra você é muito melhor acreditar que você não consegue porque ela existe, do que porque você não se esforça talvez o suficiente, talvez porque você não faça o que aquela pessoa faz. Talvez porque seu chefe só não vai realmente promover ninguém porque não tem orçamento. Mas não. Pra você, aquela pessoa existe e ela te impede de crescer. E isso se torna tão verdadeiro dentro de você, que você passa a falar mal do seu companheiro de trabalho pra sua família, pro seu terapeuta. E aí o mundo sabe que você trabalha com alguém que consome suas oportunidades, te impede de crescer, te impede de conquistar. É uma verdade que só existe pra você. É. Porque se você virar pra essa pessoa, talvez essa pessoa fale, sei lá, se você gastar um minuto e falar assim, quais são as suas ambições? Aí a pessoa fala, tô juntando dinheiro, vou trabalhar aqui por uns dois anos porque eu quero viajar pelo mundo. Ela nem quer. Ela nem é seu concorrente. Entendeu? Só que as verdades que a gente cria na nossa cabeça, elas limitam muito o nosso dia a dia. E a gente sempre acha que tem alguém contra nós. É. A gente sempre acha que o fato da gente não conseguir é porque alguém nos impediu de conseguir. é sua responsabilidade só. Vamos fazer um estudo social pra quem tá assistindo esse vídeo então. Deixa aqui nos comentários, levando em consideração a sua vida, em que andar você acha que tá? Sim. De um a trezentos e trinta e três. Vamos fazer esse estudo. Sim. Se você realmente acha que tem muita gente acima de você, pessoas que atrapalham você a crescer, se no seu trabalho tem isso, se você não consegue comer direito, se você acha que tem pessoas abaixo de você. Porque falar que você está acima quer dizer que você coloca muitas pessoas pra baixo. Posso dar? Falar que você está abaixo quer dizer que você acredita que você é muito submisso a uma sociedade muito gigantesca. Posso falar o que eu acho que eu sou? Principalmente aqui, na nossa criação de conteúdo e no nosso estilo de trabalho. Esse formato de trabalho aqui, de criação de conteúdo pela internet, ele é muito que nem o poço. Tem gente que tá muito lá em cima, com milhões de seguidores e que as pessoas acreditam que faz um trabalho muito bom porque tá lá em cima, ou seja, é merecedor. E outras pessoas que estão lá embaixo e que não conseguem alcançar nada, mesmo produzindo sua existência que seja, e as pessoas acham que eles estão lá embaixo porque não são bons. Então eles não sobem. Se eles não são bons, eles não sobem. Então eles morrem lá embaixo. Eu acho que eu sou, e aí eu tô falando de mim e a minha percepção. Todo dia eu recebo alguma mensagem de alguém falando, vocês deveriam ter um milhão de seguidores, porque vocês fazem um trabalho muito bom. Essa é a mensagem que eu recebo de fora, né? Eu acho que eu sou a pessoa que tá em qualquer andar, 300, 200, 100, tanto faz. Eu estou no andar que vocês querem me enxergar. Tem gente que me coloca no primeiro andar, dizendo que eu sou incrível. E tem gente que me coloca no fundo do poço, dizendo que eu não cresci porque eu não mereço. Eu acho que eu sou a pessoa que como a minha parte, independente de onde eu esteja. Quando não chega comigo, eu não como. Quando não chega comida, eu não como. E se chega um Messias falando aqui, ó, eu trouxe esse pedaço pra você, eu só como. Eu não mato. E se o cara de baixo falar, vou jogar uma corda pra subir, a gente pega. Sim, porque eu só faço a minha parte, entendeu? E eu acho que cada vez mais, se todo mundo diminuir o nível de ambição e fizer a sua parte, lembrando que existem outras pessoas no mundo também fazendo a parte delas, todo mundo vive bem. Não importa quantos milhões você tem, ou quantos zeros você tem na sua conta. Importa se você tem o suficiente pra existir e o outro também. Ninguém tá ostentando nada, entendeu? Então eu acredito muito nisso, assim, de que a gente deveria ser menos egoísta no nosso dia a dia e fazer a nossa parte independente dos ganhos que a gente tem com aquilo. Que é isso que é a grande lição de O Poço pra mim. E você? Eu acho que eu tô parado no meio. Olhando o calço acontecer e falando, meu Deus. Não, é, mas assim, eu realmente penso que eu só tenho que fazer a minha parte. Sim. E isso é um pensamento, por exemplo, isso é um pensamento que conflita com muitas coisas ao redor, né? Mas eu realmente só faço a minha parte. Eu não comeria além, mas eu também não ajudaria. Quem quer subir, por exemplo. Eu ajudaria. Certamente eu ajudaria. Eu acho que eu morreria aí, né? Eu ficaria ali estagnado. Acho que a conscientização também eu faria. Eu faria muito que nem aquela mulher. Eu ficaria ali, você tem que fazer isso, isso e isso. Você tem que fazer isso e isso, isso e isso. Você tem que fazer isso e isso e isso. Eu sou muito assim. Muito, muito assim. Enfim. Mas eu não desistiria que nem ela. É. Comentem aí qual andar você acha que tá. Eu acho que é impossível falar de O Poço em menos de meia hora. Passamos aqui de meia hora falando. Eu acho que ainda tem muita coisa pra se falar. É um filme muito complexo, muito real. Teve uma pessoa que comentou lá no nosso Instagram. Dizendo que pessoas que não têm sensibilidade não vão gostar desse filme. Eu discordo. Cheguei a responder pra essa pessoa lá no Instagram. Tem histórias, tem conteúdos que não são feitas pra todo mundo mesmo. Tem gente que não gosta desse tipo de filme. É escatológico, parada. Então, não se importe se você não gostar. Você não é a única pessoa que não gostou. Você não tá sozinha no mundo. E não gostar é normal. De qualquer coisa. Veja bem. A gente não gostou de Parasita. Que teve esse impacto social e de explicação pra muita gente. Mas a gente adorou O Poço. Não existe uma lógica no gosto da gente. Existe o momento, o dia, o nível de expectativa. O quanto aquilo te acrescentou. O quanto você precisava daquilo naquele dia. O Poço hoje agradou muita gente. Preencheu muito a gente. Principalmente sobre a realidade que a gente tá vivendo. Então, você não é menos sensível, menos inteligente ou menos interessado se você não gostou de O Poço. Da mesma forma que nós não somos tudo isso só porque não gostamos de Parasita. Quantas coxinhas você dá pra O Poço? Cinco. Cinco coxinhas com muita panacota. Comenta aí pra gente quantas coxinhas você dá pra O Poço. E qual é a sua interpretação desse filme. Eu acho que é legal a gente ter cada um uma visão diferente dessa história que é tão pra todo mundo. Beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri